Canto do Garnizé Oi galera, no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês o canto do Garnizé Esse é um Garnizé, ele gosta de cantar bastante E eu resolvi mostrar para vocês É um lindo galo, ele é pequenininho a raça dele Para quem gosta de canto, ele canta bastante esse galo Aqui é o Sítio Enxu, Saló a Pernambuco Quem não for inscrito, se inscreva no canal Deixe o like e compartilhe Vamos galinho, canta aí para os inscritos Cante aí galinho Não quis cantar mais gente É isso aí, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe Tchau 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 tchau